Uma boa tarde para todos que me ouvem neste momento e a paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje, nesta oportunidade, dia de quinta-feira, eu quero falar um pouco do nascimento da igreja, da primeira igreja que surgiu, das igrejas protestantes, em que ano elas começaram a vir para o Brasil, quais foram as primeiras igrejas que vieram aqui no Brasil. Então, para isso, eu vou iniciar falando assim, Jesus estava com os apóstolos e ele disse para Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas eles estavam todos no cenáculo reunidos, discípulos, apóstolos. De repente, veio o Espírito Santo e desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram língua, traduziram língua, e ali iniciou, nasceu a igreja de Cristo Jesus. E a igreja, então, foi aumentando com a conversão dos gentios, conversão dos judeus. Então, no ano 312, o imperador Constantino, o imperador de Roma, ele aceita o cristianismo, aceita a Cristo. Em 313, foi assinado um edito de Milão. Esse edito de Milão, ele decretava o fim de toda perseguição religiosa, porque naquela época, não é igual hoje, os cristãos eram perseguidos, eram perseguidos, né? Então, foi determinado o fim da perseguição dos cristãos e todas as outras religiões em todo o território do Império de Roma. E a primeira igreja, então, foi fundada. Foi a igreja católica, apostólica, romana. No ano 320, foi construída a primeira igreja pelo Tratado de Latrão. Primeira de todas as igrejas no Ocidente. Foi a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. Então, já no ano 394, o cristianismo, então, ele se torna a religião oficial. A igreja foi unida ao Estado. Igreja católica, apostólica, romana. Mas, Martinho Lutero, ele era um monge alemão, e ele estava insatisfeito com algumas coisas, com algumas coisas, indulgências pela igreja católica. E, em 1517, ressurge, levanta Martinho Lutero com 95 teses que ele achava contrária ao que a igreja católica estava praticando e ele achava contrária de como a Bíblia falava. Então, lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele se levanta com essas 95 teses e, a partir deste momento, então, a igreja é dividida em dois. Católico e protestante. Agora, aqui no Brasil, A primeira igreja católica que foi construída foi em São Francisco de Assis, do Oteiro da Glória. É considerada a primeira igreja erguida no Brasil, em 1503. Martinho Lutero faz a tradução do Novo Testamento para o alemão, em 1522. Já Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu o hebraico do Antigo Testamento para o latino, que logo se propagou e foi chamado de Vulgata Latina. E João Ferreira da Almeida foi o primeiro tradutor da Bíblia Sagrada para o português. Essa tradução que ele, então, traduziu foi em 1681. E agora, em 1557, aqui no Brasil também, surge a primeira igreja reformada francesa. Então, a primeira igreja protestante, né? Já a segunda foi em 1630. A igreja reformada holandesa se instalou no Recife e lá no Nordeste. Mais 22 igrejas eles fundaram. Em 1835, surge a primeira igreja metodista no Brasil. Em 1858, surge a primeira igreja congregacional. Em 1862, surge a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Em 1871, surge a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Em 1978, a primeira igreja Casa da Benção. Em 1979, surgiu a primeira igreja evangélica brasileira. Foi fundada na cidade do Rio de Janeiro. Já em 1882, surgiu a primeira igreja batista do Brasil. Em 1886, surgiu a primeira igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Em 1895, surgiu a primeira igreja adventista do sétimo dia, 1895, com a inauguração do seu templo na cidade de Gaspar Alto, Santa Catarina. Em 1903, surgiu a primeira igreja presbiteriana independente do Brasil. Vejo que são muitas as igrejas. Eu ainda tenho mais igrejas para falar, até nos tempos de hoje. Porém, eu estou resumindo bastante. É só algumas que eu estou colocando aqui. Muitas eu não estou podendo colocar aqui, senão o tempo iria se prolongar muito. Mas vamos continuar. Em 1904, surge a primeira igreja evangélica luterana do Brasil. Em 1910, surge a primeira congregação cristã no Brasil, a CCB, fundada na cidade de Santo Antônio da Platina, Paraná. Em 1911, surgiu a primeira igreja, Missão da Fé Apostólica. Foi pelos missionários Gunnar Wingen e Daniel Berg, os suecos. fundada na cidade de Belém do Pará, que mais tarde se tornaria a igreja evangélica Assembleia de Deus. Então, vejam bem. Os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingen, eles vieram em novembro de 1910 aqui para o Brasil. Ficaram na igreja Batista por um certo tempo, 1910. Em 1911, eles foram os fundadores da primeira igreja, Missão da Fé Apostólica. Então, essa é a igreja que eles fundaram. Em 1913, surgiu a primeira união das igrejas evangélicas congracionais do Brasil. Já em 1918, a igreja Missão da Fé Apostólica, que eu falei que foi fundada pelos suecos, que vieram para o Brasil e ficaram ali na igreja Batista. Eles vieram em 1910 e montaram a igreja Missão da Fé Apostólica. Agora, em 1918, então, eles pegam essa igreja Missão da Fé Apostólica e mudam o nome para as Igrejas Assembleias de Deus, 1918. Em 1932, surgiu a primeira igreja Adventista da Promessa. Em 1933, surgiu a primeira igreja do Brasil para Cristo. Em 1950, surgiu a primeira igreja Batista do Sétimo Dia, fundada na cidade de Curitiba, Paraná. Em 1951, surgiu a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Em 1953, surgiu o Ministério Voz da Verdade, fundado em São Paulo. Em 1955, surgiu a igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Em 1962, surgiu a primeira igreja Pentecostal Deus e Amor, fundada na cidade de São Paulo. Deus e Amor é do Davi Miranda. Então, em 1962, a igreja Deus e Amor foi fundada. Em 1964, surgiu a primeira igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus. Em 1977, surgiu a primeira igreja Universal do Reino de Deus. Em 1977, a primeira igreja Universal do Reino de Deus. Em 1980, surgiu a primeira igreja Internacional da Graça de Deus. Em 1998, então, surgiu a primeira igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2010, surgiu a primeira eclésia, Ministério Internacional, fundada na cidade de São Luís Maranhão. Então, aqui está um relatório do nascimento da igreja, lá no início, no tempo dos apóstolos, dos discípulos, com a descida do Espírito Santo, no cenáculo onde eles estavam reunidos. E depois, muitos foram se convertendo. Então, foi no ano 320, a primeira igreja católica, que é a mãe de todas, foi construída. E de lá para cá, Martinho Lutero, em 1517, 95 teses, a igreja foi dividida em duas, protestantismo e catolicismo. E a igreja, então, a igreja católica, ela veio aqui para o Brasil em 1503. E depois, muitas igrejas foram vindo, católica, protestante. E muitas igrejas protestantes vindo. Então, eu citei o ano e as igrejas que vieram. Porém, eu não pude citar todas, por causa que são muitas. Mas o que eu quero dizer é uma coisa. Esta última aqui. Em 2010, surgiu a primeira igreja, Eclésia, Ministério Internacional. E sobre essa Eclésia, que eu tenho, quero falar um pouco. Não agora, eu vou estudar, vou fazer um vídeo, vou trazer alguma reflexão sobre a Eclésia. Então, meus irmãos, este era o estudo que eu tinha para fazer, para falar nesta tarde de quinta-feira. Todos vocês ficam na graça e na paz do Senhor. Uma boa tarde. Tenha um ótimo dia. Um bom final de semana. Um início de semana que se segue. Que Jesus possa estar iluminando a mente de cada um. Glórias a Deus. Amém.